E não ganhar, nesse caso, como lidar com a frustração? O resultado do concurso, ele nem é absoluto, na verdade. Porque se você tem quatro jurados, às vezes você mudou um, dá outro resultado. Pronto, isso. Então, se você mudar os quatro, dá outro resultado completamente diferente. É claro, isso eu estou falando dentro de candidatos que estão competindo, vamos dizer assim, com o mesmo nível de competitividade. Aí dentro desse nível, o resultado vai variar muito, né? E varia diante dos princípios da própria pessoa. E cada pessoa tem seus princípios, suas verdades, suas crenças. E é isso. Alguém vai falar assim, olha, eu acho que aquele menino mais novo deveria ganhar porque ele... Vamos mandar a real? O concurso funciona assim, eu sou banca de muitos concursos. Às vezes, um professor, para ele, ele é aquele incentivador. E aí fala, olha, eu acho que aquele pequenininho ali, a gente devia dar um prêmio para ele se inspirar e crescer. Para ele se motivar. Aí, às vezes, tem aquele outro que já passou pela dor de ser mais velho num concurso e ser pretendido. Não, ele tem que perder isso para ele aprender. E aí ele fala, não, aquele mais velho ali, que está... Trabalhou mais. É, ele tem experiência. A gente tem que incentivar ele, porque... Então, às vezes, a pessoa, ela cria as verdades dela a partir das suas próprias dores ou a partir das coisas que valoriza na vida. A partir da visão de mundo que ele tem. Que ele criou. E naquele momento. Das coisas que ele viveu. E naquele momento. Porque, às vezes, três anos depois, ele muda a opinião. Exatamente. E está falando, olha, aquele cara que falou de incentivar o pequenininho, eu acho que é isso mesmo que a gente deve fazer. Entende?